Hoje o programa Radar está no Presídio Central de Porto Alegre. A gente vem conhecer um projeto muito legal chamado Direito no Cárcere. Esse trabalho é desenvolvido pela Carmela Gruner. Vamos bater um papo com ela e saber mais sobre esse projeto que está acontecendo aqui. A gente já está aqui há um ano trabalhando justamente para utilizar a música como fio condutor para se discutir o sistema prisional. Todos os detentos que participam do projeto Direito no Cárcere foram selecionados por fazerem tratamento de dependência química. São 60 dependentes químicos que estão na galeria e eles participam desse projeto. Os participantes fazem exames regularmente para verificar se eles estão consumindo drogas. A lei do ambiente é que não se tenha drogas. Esses caras que estão vindo para cá, o projeto aqui está tudo mudando, entendeu? Eles estão tendo uma oportunidade de mudança de vida. Olha, eles melhoraram e eu melhorei, né? Eu posso dizer assim, é o senso de humanização das relações. Eu trabalho muito com a parte jurídica, criminal, direito do cárcere e do código penal em geral. Eles, com certeza, tiveram uma grande modificação em função dessa convivência, dessa reflexão que vem da literatura, da música, dos diálogos, do esporte, da dança. E todos esses elementos que são lúdicos, que usam a arte como fio condutor para se sensibilizar. Assim, esse projeto é um beijo de brilho no fundo do túnel, a qual muitas pessoas não vê diretamente, assim como muitas pessoas estão se oportunizando hoje. Através da música e o rap, o pessoal se identifica bastante também, assim como o samba, está servindo como uma ferramenta importante de desgaste da autoestima dessa rapaziada que está lá dentro. E também dando aquela luz no fim do túnel, como eu vi eles falarem várias vezes, né? Pelo menos seguir em frente, depois ter uma vida depois daqui de dentro. O gosto que eu peguei da leitura, dos livros, do código penal, eu pretendo cursar a faculdade de direito, sim. Estou cumprindo meus estudos aqui dentro, a casa me proporcionou isso aí. Esse projeto, o direito no cárcere, acabou virando um documentário, o Luz no Cárcere, que foi gravado pela própria Carmela e os detentos. É domingo, na galeria, terminou a visita, acabou a alegria, restou o vazio, a solidão. Luz no Cárcere, ele é o resultado de um ano de trabalho aqui no presídio e mostra justamente a necessidade de fomentar a expressão da cidadania no cárcere. A grande maioria, se tu for pegar um por um e perguntar por que que tá preso, tá por tráfico de droga, mas era tudo que vendia? Não, o cara fugiu e deixou a droga ali, me prenderam. É o que acontece com a grande maioria. Quem quiser conseguir se ressocializar, vai conseguir. Aquele que não quiser, não consegue, mas aquele que quiser, consegue. Porque tem livro e tem de tudo ali. Não adianta só a Carmela, o projeto de direitos no cárcere, fazer o trabalho. Na rua, a sociedade tem que dar oportunidade pra essas pessoas. Então, se essas pessoas saem, cometem um crime de novo, não significa que elas estão fazendo isso porque elas acham bonito, porque elas gostam, porque elas querem. Talvez ela não tenha opção. Mas eu sei que como ser humano, cada um deles e cada um de nós que estamos aqui, saímos mais humanos, mais sensíveis. E o que isso reflete? Menos violência. Mano, segue um caminho diferente, porque aqui dentro não vale a pena. Eu gostaria de falar tantas coisas pra você, cara. Só que não tem pra onde começar. Em um momento como esse, sabe? É tão difícil de saber o que é. Eu fecho os olhos, eu lembro do cara. Parceria rara, lembro das paradas que a gente conversou.